Boa noite Rio Preto, boa noite Carnapeão. Bom, daqui a pouco nós temos Maria Cecília Rodolfo, Gustavo Lima, mas quem já está aqui nos camarins pronto, o Israel Novaes, o homem do Arrocha. Israel, seja bem-vindo a Rio Preto. Obrigado, me segura aí Carnapeão, que eu vim pra quebrar tudo aí, vamos pôr todo mundo pra cima, eu quero ver energia aqui de Rio Preto. Você sabe que deu uma pequena chuva no início aí, mas aqui nos camarins a gente já escuta um pouco da animação, a galera de Rio Preto e toda a região, com certeza, muito animada pra curtir Israel Novaes. Pelo que eu vi da galera aqui, pode chover qualquer coisa, a galera tá animada, tá pra cima aí, eu vim com tudo, se precisar ir pra chuva, se tiver chuva também, aí tamo junto, tô com vocês. Muito obrigado Israel, parabéns, sucesso pra você sempre. Então daqui a pouco no Carnapeão, Israel Novaes. Bom demais.